Rádio Legal apresenta o pedido do ouvinte Reinaldo Tunês Olá ouvintes da Rádio Legal Hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre O Reizinho E aí galera da Rádio Legal, um abraço a todos Para quem não sabe, o Reizinho é o produtor daquele programa da Rádio Legal O Rock and Blues Music Reizinho, qual seria o seu pedido para a galera da Rádio Legal? Eu quero ouvir e oferecer para todos da Rádio Legal Uma canção do Black Sabbath, volume 4 O nome da canção é Change I feel so sad I've lost the best friend That I ever had She was my woman I love her so But it's too late now I've let her go I'm going through changes I'm going to take it I'm going to take it We shared the years We shared it still In love together We found a way But soon the world Had its evil way My heart was blinded Love went to spread I'm going to take it I'm going through changes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CHORAI A CIDADE NO BRASIL 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 Lá vai uma vela aberta Se afastando pelo mar Branca visão que desperta Anseios de navegar Teus olhos seguem a vela Pela vastidão do mar Ainda se torna mais bela A expressão do seu olhar Expressão vaga e perdida Que eu nem sei como explicar Nela vejo refletida Toda a beleza do mar Quero os horizontes novos Que ele me vai ofertar Sou irmão dos outros povos Para participar deste programa Para participar deste programa É só enviar uma mensagem de voz Para o nosso WhatsApp 554899135700 Informando seu nome, sua cidade e seu pedido musical Acabamos de apresentar Pedido do ouvinte Dragice someone 即ing Jornham 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 Jornham